Eu tenho o hábito de terceirizar a minha verdade. Jogo sobre os outros a responsabilidade de saberem sobre mim o que é minha obrigação saber. Sempre que eu escuto Jesus dizendo que o profeta não é bem recebido na sua terra, eu penso imediatamente na terra do meu coração e nas dificuldades que eu tenho de exercer a autoridade profética que me foi concedida pelo batismo sobre mim mesmo. Sim, ele tem razão. É muito difícil ser profeta para si mesmo, pois toda profecia consiste num primeiro momento, esclarecer, depois encaminhar as mudanças que poderão alterar o que foi esclarecido. Eu tenho o hábito de terceirizar a minha verdade. Jogo sobre os outros a responsabilidade de saberem sobre mim o que é minha obrigação saber. Eu preciso aprender a desfrutar a dimensão profética do meu cristianismo, aprender a esclarecer e encaminhar. É a dimensão profética que me aponta o que da minha vida precisa ser mudado. Quem tem o hábito de profetizar sobre a própria existência, sempre sabe o que deve ser feito, pois orbita num nível de consciência muito mais apurado, sendo capaz de ouvir o que Deus está lhe pedindo. Música Legenda Adriana Zanotto